Olá amiguinhos do Diário do Baldo! Estamos de volta na quarta temporada em 2023, na Ilha Terceira, nos Açores. Temos aqui os nossos residentes habituais e com muitos amiguinhos e um baldo super grande. Temos aqui quatro tainhas, aqui na superfície. Temos duas estrelas do mar. Muitas ermitas à volta do baldo. Um peixe-balão. E três ouriços da mesma espécie coloridos. E um ouriço preto. Sabiam que os peixes-balão nunca piscam os olhos? E têm os olhos vermelhos. Deixem-me mostrar-vos. Vou puxá-los um pouco para cima. Têm os olhos vermelhos. E hoje nós encontramos bastantes tecas de ouriço. As tecas de ouriço são o esqueleto do ouriço. Quando o ouriço morre, perde os picos. Estão a ver aqui que ainda têm alguns picos, mas estão a cair. Este já não tem quase picos. E depois fica assim, sem nada. E é o esqueleto dele, basicamente. Também encontramos esta aqui pequenina. Deve ser de um ouriço roxo. Esta deve ser de um ouriço tipo castanho, como temos aqui no baldo. E esta deve ser de um ouriço assim mais escuro. Não consigo perceber bem a cor. E temos aqui também as coxas de Lapa Borra, que já são uma coisa habitual aqui do Diário do Baldo. Eu espero que tenham gostado. E continuem a fazer muitos comentários. E a seguir-nos e a divulgar para os vossos amigos. Muitos beijinhos e adeus!